Domingão do Faustão vem em clima de alegria. No jogo da sedução, astros e estrelas se enfrentam pra ver quem entende mais de certo. O desafio do Faustão tá imperdível. Segura, Faustão! Dois jovens realizam seu grande sonho, encarando perigo nas alturas. Você vai curtir as incríveis videocassetadas. E tem Bruno e Marrone, cantando o sucesso que está na boca do Brasil. Neste domingo, seis da tarde, Domingão do Faustão.